Saulo ações, bem vindo ao Play XT, eu sou o Cerno, trazendo mais um vídeo de NIT para Speed Carbon para você. Bom, no último episódio, derrotamos o Candy, que era o dono, deixa eu entrar aqui no modo carreira, que era o dono dessa área aqui, essa área de cá, agora ela é nossa, é da Equipe XT, e eu peguei o carro dele, que é esse aqui. Bom, no final do último vídeo, eu tentei tirar o vinil do carro dele, e eu não consegui, não consegui tirar aquele vinil, deixa eu vir aqui em Vinícius. Ele tá aqui ainda, o vinil do chefe tá aqui, tá por debaixo desse vinil vermelho, que eu cobri o carro inteiro com ele, que é esse vinil Forma 23, e depois eu peguei esse vinil Forma 20 e botei na lateral aqui. Essa parada do vinil, você poder mudar, é muito bom, e se não tivesse, eu ia ter que usar ele com aquele vinil esquisito. Só que, o bizarro, é que, mesmo colocando pra remover o vinil, e indo no carrinho de compras, ele desconta o dinheiro, que é o meu dinheiro, porém o vinil não some. Então eu desisti, botei um vinil vermelho por cima do carro todo, botei esse preto aí pro carro não ficar só com uma cor, e pintei as rodas de branco. Eu acho que o carro fica legal assim. Pelo menos como eu não ligo muito pra vinil, né, pelo menos pra mim tá, tá bem bacana. Então vamos para um mapa, ir atrás de corridas. Tá, tem alguns, ah, eu lembro que liberou isso aqui, ó, como é que é o nome daquilo ali? Ah, tem corrida embaixo, tem corrida em cima. Isso aqui, ó, isso aqui, Ace Wars. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos dar membro ativo? O que é que tá ativo no momento? Ah, a Yumi. Que ela era uma das... Uma das... Um dos membros da equipe do Kenji, né, agora que o Kenji perdeu, ela resolveu vir pro nosso lado. O carro dele é um monte de subixe Eclipse GT. Uau. Ele dá de mecânico, 25% a mais de nitro, 10% de desconto em peças de desempenho. Hum. O carro do Kenji já tá com várias peças boas de desempenho. Ah, pode ser ela mesmo. O negócio é equipar ela quando for comprar peça e equipar o outro quando for correr. Porque eu não sei se 25% de nitro vai dar tanta diferença assim. Tá cheio demais daqui. Eita. Ah, cadê ela? Ah, tô correndo sozinho. Então por que que o jogo pediu pra eu trocar o membro da equipe? Não entendi agora. Ah. Isso ele é descontrolado. E o desempenho dele é melhor do que o RX-8. Ele só não tem uma aceleração tão alta. Comparando os dois, obviamente. Ah, um atalho ali. Os caras tão me alcançando facinho, facinho. Ah, um atalho ali. 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 Ah é que ele, tá vindo como, no sangue e nos olhos. Parece ser o outro RX-7. Eles estão perdendo os atalhos também. É por isso que eu não estou ganhando vantagem. A equipe está quase, quase me mordendo. Troca! Tchau! Não, não, não! Tô no final do jogo. Faz isso comigo não. Não ajudou a perder? Que merda! Terminou em primeiro, três minutos e quarenta. Dez mil. Uma boa grana. Eu não entendi qual o objetivo dessa Race Wars aí. Não entendi muito bem não. Entendi mesmo. Como é que eu seleciono? Quanto que pra mim, os botões não aparecem do jeito certo. É, não vai. A sinalista está rápida. No, não. Vamos ver, aqui agora tá. Um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia. Tem um dia, dois dias. Um dia, 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 uma vez que eu vou fazer, um dia. eu faço Campton primeiro vamos fazer Fortuna calma, Check Point vamos pro evento vamos pro evento o mesmo vamos pro evento um aqui vai um um o o eu acho que depois eu vou dar uma olhada no mundo das performances dele trocar o mito para velocidade ao invés de duração reduzir a velocidade do carro nesse jogo aqui é tão estranho que parece que o carro quase para o que eu tinha falado isso antes né desde o primeiro vídeo mas é muito esquisito olha que agora a gente está com um carro razoavelmente bom né não era para ser tão sofrido assim pelo menos não é só isso aqui é só a chat ponte e aí e aí e aí e aí e aí Olha o atalho, o cobertinho é outro, eu não vi. Eita! Npc filha da puta. Gigante essa corrida aqui. Vamos atalho. Vamos atalho. Vamos atalho. Vamos atalho. Vamos atalho. Vamos atalho. Acabou. Gigante. Doze mil dinheiros. Penil tribal. Não ligo. O que aconteceu com seus olhos? Parece que estou meio com defeito. FK. FK. Wolf. Beleza, Wolf. Não sei se é o Aston Martin. Bom. Se eu tiver sorte, esse Aston Martin também será meu. Virou um montão de corrida nele. Deixa eu ver. A ordem embaixo seria primeiro, né? Veja em cima. Veja em cima aqui. Que bagunça. e aí eu vou fazer as corridas de cima primeiro vai deixou mudar a área então que é tão fortuna e é a lista se expandiu a essa aqui virou lá no meio deixa ela aí vai começar daqui circuito seis quilômetros black hurt não é contra o pessoal dele o ok bom que ele é uma ela é uma scout e ela ela consegue ser mais rápido que todo mundo aí a filha ganha para a gente essa é foda eu ganhasse o cara tão tudo cata o porsche ali já a desativar ela e orbitar demais caraca eita filha calma caralho tirou a velocidade do cu vai me passa vai filha acelera pelo amor de deus acelera aonde? aqui isso, entendi 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 filha vou desativar para ela não me atropelar porra, não freia na minha frente nossa tinha um atalho ali ó demônio, porra ela ganhou eu tô avaliado eu tô avaliado pô, eu amo muito bom e esse filme eu enfia no cu olha o Darius você tem um filho eu sempre disse que você tinha feito agora os outros estão começando a acreditar também não desculpe agora, você está perto só ó, meu território está sob ataque que merda rotor 4 feed trap tá bom né vamos fazer os vísseis estão ficando tudo com 4 corridas por conta desses territórios sob ataque Caraca, ela sai atropelando todo mundo, vai, vai, vai filha, acredito em você Não faz isso, sacanagem, atrapalhou Eu vou desativar ela que ela tá me atrapalhando Caraca, tá foda, vira curva esse carro Caraca, tá foda, tá foda Ela marcou o antalho, mas eu não consegui Ela mesma se fodeu Caraca, olha a merda que ela fez, cacete, filha, tá de sacanagem Porra, imagina se eu seguisse ela Ainda bem que eu não consegui Oh, mano É, too easy, too easy é o cacete Um dinheirístico aí, beleza Tá, ok Vamos voltar para a garagem Beleza É, primeiro eu vou tomar esse lado de cá Tomar essa área do Wolf Depois eu desço É, melhor assim, melhor fazer assim Eu acho, né, na minha opinião É como se fosse os bosses da lista negra Fazer um por um A gente fez o Kenji todinho Aí a gente enfrentou ele É Assim fica melhor Bom A gente vai Correr mais Mas isso aí vai ficar Para o próximo Episódio Então, bom Pergunta isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau, tchau Tchau